Ok, estamos de volta e vamos continuando aqui com o melhor, na minha opinião, um dos melhores estágios do jogo, que é essa terceira fase aqui, simplesmente por quê? Por causa disso aqui, olha que beleza, cara, olha que beleza, o Palácio de Agrabah, Agrabah, tão famoso no filme, imortalizado no filme do Aladdin, que cara, olha que cenário bacana, cenário de fundo, né, podemos dizer assim, muito, muito show. E também, essa parte aqui também é a continuação da perseguição do Aladdin, no filme o Aladdin ainda está fugindo dos guardas, né, pelos telhados de Agrabah, tanto é que você pode ver ali no fundo, né, os telhados até chegar no Palácio. Opa, isso aí, e esse céu meio avermelhado fica muito bacana, cara, muito surreal, na verdade, e eu acho que tem uma vida aqui embaixo, né, esse paraquedas improvisado é muito bacana. Ahn, só um pão mesmo, olha aqui, o guardinha, oi guardinha, oi guardinha, falou guardinha. E é isso, cara, esse na minha opinião é um dos cenários mais, ahn, de fundo, né, um dos cenários mais bonitos de fundo, e ainda, o jogo ainda está fácil, percebam que o jogo ainda está fácil, olha que coisa chata, cara. Esse jogo tem aquele mesmo sistema do Mega Man, se você mata o inimigo, e você vai para frente, e depois volta um pouquinho para a parte que você matou ele, ele aparece vivo de novo, né, ele ressuscita, isso é para dificultar o jogo. Dificultar um pouco o jogo, né. Ahn, deixa eu ver se eu consigo, como é que eu consigo pegar essa paradazinha aqui. Ih, caramba, aqui é foda, viu galera. Só no momento, opa, aí, prontinho. Ah, agora sim, essa parte é muito da hora, olha que da hora, cara. Yo, muito show. Sério, galera, comparando essa versão aqui do Aladdin, do Super Nintendo, com a versão do Sega, do Mega Drive, cara, essa versão, na minha opinião, essa versão ganha, olha que da hora. Na minha opinião, essa versão ganha. Cara, olha, acabou, acabou o estágio, falei para vocês, muito simples, né, pequeno, e é isso aí. Se você quiser acompanhar, vamos para o próximo vídeo, beleza? Vale.